Música A gente se acompanha o Portal Norte de Notícias. No início da manhã desta quinta-feira, por volta das 4h30, trabalhadores da empresa Expresso Coroado realizaram uma paralisação na garagem da empresa. Ainda não há detalhes do motivo de quais seriam as reivindicações do grupo e ainda acabaram não saindo com os veículos. E com essa paralisação, os moradores da zona leste de Manaus são os mais afetados pelo fato das linhas da empresa serem as mais procuradas por populares daquela região. No link abaixo, você pode assistir o momento da manifestação dos trabalhadores. E eu sou a Aline Pindar, do Portal Norte de Notícias.